Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, olha só onde estamos, Forza Horizon 2 com a DLC ou expansão como Keiron Fast & Furious. Finalmente hein galera, vamos lá, vamos ver como é que tá esse jogo aqui. Lembrando que ela estava de graça, eu não sei exatamente até quando, mas se eu não me engano até o dia 14, agora de abril, vai estar de graça na Xbox Live pra gente baixar, beleza? Beleza, vamos nessa, vamos ativar as legendas e bora lá pessoal, isso daqui promete hein, vai ser muito da hora, vamos nessa então. Opa, alguns carros clássicos aí no nosso loading e galera, essa daqui vai ser uma série à parte da série de Forza Horizon 2, tá? Vão ser vídeos separados, cada um com a sua playlist, ok? Então vamos nessa. Opa, alguns carros clássicos aí no nosso domingo. Opa, alguns carros clássicos aí no nosso domingo. E aí, aqui é o Tej. Saca só, eu disse que eu ia ligar se ouvisse alguém que pudesse ser útil. Bom, eu tô de olho em alguém. Ah sim, ele é bom mesmo. Chegou aqui do nada e ganhou praticamente tudo. Esse cara consegue fazer qualquer coisa com o carro, pode confiar. Tô fazendo um teste com ele, com uma coisa mais séria. Se ele passar, podemos começar a pensar naquela lista de compras que você me deu. Beleza, irmão. Tenta não se meter em encrenca. A gente se fala. Uou, galera. Ele tava falando de mim. Beleza, pessoal. Do jeito que ele tava falando, parece que nem era de mim, né? Mas beleza. É nóis, mano. Eu ainda não completei a série de Forza Horizon 2, mas isso não interfere aqui nessa expansão, ok, galera? Vamos lá. O começo é igual do Forza Horizon 2, né? A gente tá aqui com essa Lamborghini pra fazer meio que um teste e chegar até a primeira corrida de rua. A parada aqui vai ser totalmente insana, galera. Tô muito animado, beleza? Espero que vocês também e vamos lá. Vamos lá que essa Lamborghini aqui é show, mano. Boa. Coloca seis quilômetros até lá, velho. É meio longinho, hein? Vem saindo aqui da pista, de boa. Dá licença. Ô, Skyline, não freia assim na minha frente, mano. Fica na sua, rapaz. Boa. Alô. Ai, droga. Tá indo tão bem até, né? Não tava batendo tanto. Ó o Mazda RX-7. Lembro muito desse carro também do Need for Speed Underground 1. O clássico. Peraí. Ó o Nissanzinho aí. Rotatória lá na frente, velho. Eu soltei um pouquinho aqui do controle, galera, que era pra não desligar o meu monitor aqui, tá? Aí. Beleza. Vire à direita. Em 200 metros. Vire à esquerda. Caraca, velho. Segura. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Boa. Vamos nessa. Dois quilômetros. Estamos quase lá, hein? Uma câmera mais afastada aqui, né? Boa. Vamos nessa. Oh! Oh! Meu Deus do céu. Pra não dizer que eu não vi o carro em primeira pessoa, tá aí, galera. Nossa, o Lamborghini. Nossa, eu não vi, velho. Foi mal. Arrebentei tudo pelo caminho. Em 200 metros, você chegará ao destino. Cheguei. Beleza, você chegou. Esse trabalho é pra um amigo meu. Muita grana. Coisa grande. Então, ele agendou uma corrida de rua pra conferir se você dá conta. Você dá conta de um desafio, né? Ah, e pegue o charger. Eu preciso saber que você dá conta do tipo de potência que eu tô planejando. Uou! Aí sim, hein, galera. Olha. Esse carro é animal, né? Uh! Aí sim, hein, mano? Em 200 metros, vire à esquerda. Aí eu vejo vantagem, né? Em 400 metros, vire à esquerda. Olha que animal isso, velho. Vire à esquerda. Ui! Esse carro é mais difícil do que o comum de dirigir em primeira pessoa por causa do intercooler ali, né? Vire à esquerda. Uou! Segura a máquina, bicho. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Beleza, tô indo, tô indo. Relaxa. Relaxa que a gente vai chegar lá tranquilamente. Vire à esquerda. Primeira corrida de rua que a gente vai completar, hein, galera? Vamos ver como que vai ser. Vire à esquerda. Beleza. Chegamos. Para se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar que vai entrar. Pode crer. Vamos entrar no evento, então, galera. Vamos começar aí nessa loucuragem, beleza? Essa é a sua chance. Termine no pódio e a gente continua a conversa. Caso contrário, eu não te conheço. Não te conheço. Boa. Beleza, galera. A gente precisa terminar. A gente precisa usar a dificuldade do Drive-A-Tar para deixar as corridas mais fáceis. Aumentar a dificuldade vai colocar você para correr com Drive-A-Tar mais desafiadores. Você pode mudar o nível de habilidade dos seus oponentes no passeio livre a qualquer momento. Ou antes de cada evento de corrida, escolhendo a dificuldade do Drive-A-Tar no menu de assistências. Tá, aqui tá tranquilo. Vamos assim mesmo. E bora lá, galera. Vamos nessa. Foi a nossa primeira corrida. Só tem que chegar entre os três primeiros, então é... É tranquilo. Chega empurrando todo mundo aqui com a nossa... Nossa máquina aqui, ó. Sai pra lá. Sai pra lá. Uou, tem um skyline aqui, hein. Uh, droga. Droga, 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 droga. Parar de olhar pra trás, velho. Eu tô com essa mania. E essa mania não me ajuda muito nas corridas, né. Ficar olhando assim. É até legal, mas... Sempre comento bobeiras quando eu faço isso. Vamos nessa. Uou, sou o líder. Foi mal, hein. Corrida de rua. De boa aqui. Maravilha. Tinha que frear ali, eu não freiei. E por isso eu me dei mal. Vamos, carrinho. Meu Deus, olha isso, galera. Por que os caras não me passaram, velho? Eles estão tão longe assim. Cara, que fail aconteceu ali. Mas eu ainda continuei em primeiro skinport. Os caras estão bem mal na corrida, hein. Nossa senhora. Esse carro aqui é um touro também, né. Derrapa demais. É isso aí, galera. Primeira corrida, primeiraço. De boa, hein. Bela corrida. Eu sabia que tava certo a seu respeito. Pode crer. Beleza. Vamos saber qual que é a parada aqui. Bacana, hein, galera. Então, existe uma competição entre você e os seus amigos. Você precisa dirigir pelos radares o mais rápido que puder. 238. Muito bom. Ó, quase 300 por hora com esse carro, velho. Chegamos aqui na garagem, velho. Vamos trocar uma ideia com ele. Então, a parada é o seguinte. Eu tenho uma lista de 10 carros. E você é a minha melhor chance de conseguir todos. Eu preciso deles. De todos eles. Sacou? Achar os carros não é o problema. Na verdade, eu vou te dizer exatamente onde procurar. Mas o lance é o seguinte. A gente não pode roubar nada. Você vai ter que ganhar os carros. E isso vai exigir muita habilidade. Bom, tá esperando o quê? Entre no Charger e vamos garimpar o resto dos carros. Beleza, galera. Por enquanto, a gente só tem o Dodge Charger. E vai ser ele o nosso... Primeiro carro, né? O próximo da lista, um Toyota Supra 98. Eu tenho uma pista sobre ele. Defina uma rota até lá agora. Ok, vamos nessa. Sabe, corridas são uma coisa. Mas ande pelo Horizon com estilo e você vai formar uma sequência de habilidades. Quanto mais tempo você mantiver a sequência, maior a pontuação. Você topa, não é? Com certeza, amigão. Bora lá. Galera, antes que vocês me perguntem se eu já assisti o Velozes e Furiosos 7. Eu ainda não assisti, tá? Por favor, sem spoilers aí nos comentários. Pretendo assistir em breve. Vamos nessa. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à direita. GPS mais chato, né, velho? Isso é louco. Bom, vamos lá então. E já vamos tentar conseguir esse Toyota Supra aqui com esse cara. Vamos nessa. Você chegou ao destino. Bora lá. Olha uma Bugatti, hein, mano. Beleza. O cara precisa se livrar da polícia antes da corrida. Marque uma velocidade insana no radar para tirar os caras da cola dele e ele topa. Ok, vamos nessa. Qual que é a meta de velocidade? 137 quilômetros por hora? Isso aqui vai ser fácil. Pera aí. Vamos vir de boa aqui. E bora lá. Em 400 metros, vire à direita. Caraca, mano. Não. Batidas interrompem a sua sequência de habilidades. Ah, relaxa, velho. Relaxa. Vire à direita. Bora. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Tá, o radar tá por aqui, né? Nossa, 137 vai ser muito fácil, velho. Na moral, hein? Na moral. Ou não, né? Já que tem uns carros aí na frente, ó. Falei, falei. Vou passar por pouco. Não passei, velho. Ai, ai, ai. Falei, falei. Não consegui, ó. Mas também, né? O jeito que eu fui ali foi bizarrão, né? De boa. Vamos de novo. Pô, tem que começar tudo de novo, velho. Tá de brinques, né? Tipo, o começo aqui nem é tão importante, velho. É só a gente chegar no tempo lá. Que é 1 minuto e 50, se eu não me engano. Deixa. Virar o caramba. Vou reto aqui, ó. Beleza, galera. Vamos tentar manter o ritmo aqui. Dar uma freadinha de leve só pra não perder o controle. Vamos pisar. Bora. Aí sim. Boa. Vamos continuando, então. Será que o... O gativeirão faz parte? Vamos ver. É aqui. Opa, opa. É aqui, né? Ganha o Supra. Simples assim, né? Vamos lá. Depois de um pequeno desafio, a gente já vai fazer uma corrida com ele e vai tentar levar o carro pra casa, galera. 800 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vamos lá. Só voltando aqui pra onde a gente veio. Meu amigo Adorce e Charger, por que não tira uma foto? Eu entrego pra ele. Beleza, vamos tirar uma foto aqui. Vai não abrir o modo foto? Mas não era pra apertar pra cima, velho. Tá, vamos abrir o modo foto, então, galera. Modo de foto. Tá, como que dá zoom? Aê. Ah, tá legal assim, vai. X dá um foco, né? Foco no carro. Peraí, se eu pegar... Ah, aqui tá muito destruído o carro. E é isso. É, mano. Tirei uma foto de qualquer jeito ali, mano. E o cara aceitou e gostou ainda. Isso que importa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa, esse GPS é muito chato, velho. Vou ter que tirar lá o som dele depois. Beleza, galera. É aqui mesmo o evento. Vamos ver se a gente consegue ganhar esse super. Bora lá. Ok, é hora de passar pro próximo nível. Eu te arranjei um sistema de nitro. Essa parada é melhor que botar combustível de foguete no tanque, cara. Isso vai te dar uma super vantagem, especialmente nas retas. Só fica esperto pra beber o negócio na hora certa. Não tem muito. E não vai durar pra sempre. Caraca, velho. Caraca, velho. Vai ter nitro no carro aqui. Que doideira, mano. Tá. Eu não sei qual botão usa o nitro. Será que ele vai me falar? Ah, já descobri qual que usa o nitro, galera. Tava testando aqui os botões. E quando for a hora certa a gente usa, hein. Vamos pegar naquela próxima reta, ó. Depois dessa curva aqui, ó. Primeira vez que o nitro em Forza Horizon 2, hein, galera. Que eu vou utilizar. Bora. Uh! Nossa, tem muito nitro pra gente gastar aqui, velho. E realmente dá uma vantagem tremenda, hein. Uh! Vamos nessa. Beleza, galera. Tamo levando um Supra pra casa, né. Bem de boa, hein. Ok. Ih, agora é a hora de usar o nitro, hein. O nitro não carrega sozinho, né, galera. Ah, era pra usar tudo aqui agora, velho. Bora. Nossa, 309 por hora, velho. Esse Charger. E aí? Beleza. Você tem a manha. É, nosso. Tá aí, galera. Toyota Supra. Cara, você faz isso parecer fácil. Traga o carro até a garagem e eu dou uma olhada nele. Olha. Esse carro é animal, né, galera. Muito bonito ele. Será que as próximas corridas, tipo, o que eu fizer vai ter nitro também? Em 100 metros, vire à esquerda. Tomara que tenha, né. Vai ser bem legal. Você chegou ao destino. Ok. Chegamos. Uau, ele é lindo. Cara, esse é um clássico de verdade. Realmente. Realmente. Ok, vamos entrar no carro então, galera. Eu acho que eu vou ficar com ele agora. Vou fazer as próximas corridas com ele. E vamos nessa. Acho que temos concorrência. Estão dizendo que tem outro piloto atrás do próximo carro da nossa lista. Dá uma olhada pra ver se podemos nos aproveitar dele. Ué? Como assim, velho? Ah, entro na área marcada. Saquei. Primeira pessoa. Aqui o Toyota Supra. E, bom, galera. É isso aí, tá? Eu vou encerrando esse primeiro vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like favorito. Agora nós temos aí, no caso, duas séries de Forza Horizon, né. Uma aqui com a expansão dos Velozes e Furiosos. E a outra que é a do jogo comum, né. E eu espero que vocês curtam as duas e acompanhem as duas. Que vai ser bem bacana, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí